Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer cigarro caseiro com cotonete. Bom, é o seguinte, você vai precisar de alguns cotonetes. É óbvio, de um fogão ou de alguma coisa pra acender o cigarro. Essa fumaça que tá saindo da minha boca não é de seu... Eu devo ser ruim, puta badia! Eu sou ruim, eu sou ruim, tu namorado não faz isso, nem em um ano de treino! Puta! Vai ser eu sou ruim! Eu devo ser ruim, sim, eu devo ser ruim, velho. Eu devo ser ruim. Eu devo ser ruim. Eu devo ser ruim. Obrigado.